salve salve meus irmãos de fé isso aqui é uma entrega de criança pedindo prosperidade pedindo saúde força e paz pro lar oi beijada oi beijada, salve o carme Damião ele foi doutor ele foi doutor ele me curou numa brincadeira que ele brincou ele me curou ele foi doutor ele foi doutor ele me curou numa brincadeira que ele brincou ele me curou vieram de um a um mas era Cosme, Damião e Dom vieram de um a um mas era Cosme, Damião e Dom pula a corda sim dolele 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 oi quem não sabe pula a corda não sabe sapatear quem não sabe pula a corda não sabe sapatear salve o carme Damião salve salve beijada Maria Mariazinha na beira da praia como é que sacode a saia Mariazinha na beira da praia como é que sacode a saia é assim, é assim, é assim é assim que sacode a saia é assim, é assim, é assim é assim que sacode a saia ô Rosinha na beira da praia como é que sacode a saia ô Rosinha na beira da praia como é que sacode a saia é assim, é assim, é assim é assim que sacode a saia é assim, é assim, é assim é assim que sacode a saia ô Ni beijada salve, salve beijada salve as crianças Cosme, Damião a sua banda cheira cheira cravo e cheira rosa ô cheira flor de laranjeira Cosme, Damião a sua banda cheira cheira cravo e cheira rosa ô cheira flor de laranjeira salve as crianças salve as crianças salve o Cosme, Damião é isso aí, gente mais uma vez aí mais um videozinho mas esse vídeo viemos a que a pedir força, proteção prosperidade, saúde e paz no lar é isso aí boa noite um grande axé para vocês aí é isso aí é isso aí é isso aí Obrigado.